Olá! E como prometido, estamos de volta com mais um TV da Jan. E no programa de hoje, nós vamos tratar de transformar o visual da Jéssica, ela que é natural da cidade de Esperança. Sabemos que quando uma mulher quer mudar alguma coisa no visual, a primeira atitude é mudar o corte de cabelo. Mas pra quem pensa que é tão simples assim, tá totalmente enganado. Jan, e como a gente sabe, a Jéssica, ela trabalha em uma loja de roupas, ou seja, ela é uma pessoa antenada na moda, mas a gente pode perceber que só looks bacanas e bem produzidos não são sinônimo de um visual todo bacana não, né? É, Larissa, realmente você precisa de um look, um visual no cabelo, porque não importa você estar bem vestida e maltratada, né? Você precisa de um design no corpo, você precisa de uma maquiagem bem feita, porque isso tudo é um conjunto. Não adianta você estar belíssima, com uma roupa de mar, com uma roupa bem produzida, e seu visual, visualmente o seu cabelo, sua pele maltratada. Isso é a outra parte que aqui no Salão do Janeiro a gente faz. Com certeza, falou tudo agora, Jan. Então conta pra gente o que você preparou especificamente pra transformação da Jéssica. Jéssica, eu vou dar uma leveza no corte, vou dar uma iluminada também nas pontas do cabelo dela, pra clarear mais o tom de pele dela. Porque ela é uma menina bonita, bem transadinha, né? Se veste bem, e a gente precisa mudar aquele cabelo longo demais, que é pesado. Ela gosta, Jéssica é uma pessoa que gosta do cabelo grande, ela já disse assim, não quero cortar. Mas não precisa você cortar, você tem que dar um design. Dar uma leveza também, né? Uma leveza, uma leveza. A partir do momento que você faz um design no corte, ele pode ser grande, mas com aparência boa. Então aí a Jéssica vai sair mais bonita ainda. Vai sair transformada. E nós vamos mudar não só o cabelo da Jéssica, mas nós vamos transformar, mudar todo o seu visual. E a equipe da Jan já tá pronta pra começar. Vamos lá? E agora vem o momento mais esperado. Todos nós vamos ver como ficou a Jéssica. E olha, uma coisa eu posso garantir, ficou um arraso. Então fica ligado aí que você vai ver a transformação da Jéssica agora. E aí, quer uma transformação como essa? Então procure uma das nossas unidades. Nós temos duas. Uma em João Pessoa, no bairro de Manaíra, e outra em Campina Grande, no Alto Branco. E fica ligado que eu volto com mais transformações no próximo TV da Jan. Tchau, tchau. Tchau, tchau.